mais dicas de python hoje use ipython ou bpython vamos lá vamos lá vou mostrar para vocês olha só o mais popular é o ipython eu tenho ele instalado aqui deixa eu abrir para você está aqui esse é o ipython por que o pessoal prefere usar o ipython ao invés de usar o console comum do python porque ele vai te dar alguns auxílios deixa eu te mostrar para você ver aqui a diferença o mac bem podia ter um negócio para fazer tile das janelas igual o linux e o windows tem então olha só eu vou pegar aqui um uma lista lista igual a globe.globe opa barra asterisco eu vou imprimir a lista olha aí como ela aparece vou dar dir na lista olha aí como isso aparece ok agora aqui no ipython eu vou fazer a mesma coisa então import globe olha que ele me dá syntax highlight tá vendo ficou colorido facinho de usar letали e foi joggol ob.globe e vamos pela élite eu vou imprimir l e veja só como saia listagem aqui ta vendo ok vou imprimir dir l e veja a listagem aí como saiu. Quer dizer, o iPython vai te dar uma série de pequenos auxílios, né? Coisas como, por exemplo, ah, puxa, eu queria instalar um módulo, né? Você pode vir aqui e fazer assim, olha só. PIP, install, aqui dentro mesmo. Multimecanize. E ele está rodando o PIP install aqui dentro, sabe? Você precisa sair de dentro do console do Python, né? Ele que dá o número aqui do seu comando, pra você saber quantos comandos você já rodou. Ele que dá uma cor pra você saber se o último comando rodou com sucesso. Tá aí, iPython. É de longe o mais popular dos shells alternativos pro Python, tá? Dos que vão rodar no terminal. A gente fala de Jupyter Notebooks em um outro vídeo. Mas não é o meu predileto, tá? No dia a dia eu uso bastante, bastante o Bpython. Então deixa eu mostrar ele funcionando. E eu quis mostrar os dois. A escolha é sua. Esse aqui é o Bpython. E aí, olha só por que que eu gosto dele. Import. Ok? Tem autocompletar com tab. Então, vou importar multiprocessing. Vou importar... Não tenho o Bpython instalado. Vou importar... E aí, eu já até sei aqui o que eu tenho instalado, o que eu não tenho. É só de digitar uma letra. Tá vendo? Então, vou importar o Glob. Eu vou dar o mesmo exemplo. E aí, agora aqui, olha só. Glob.glob. Ele já me dá um autocompletar dos meus últimos comandos. Então, se eu quisesse só rodar o último comando que eu rodei com Glob.glob, né? Que era asterisco. Eu simplesmente podia dar uma seta para a direita aqui. E ele vai autocompletar. Mas olha só que legal. O help aparece aqui dentro. Esse help vem lá da DocString. Eu vou falar dela num outro vídeo aí. O help aparece aqui dentro. Então, você sabe o que é cada comando. O que você está passando aqui. Vamos lá. Vou colocar isso aqui em L. E ele não tem aquele print boniquinho que tem no IPython. Olha aí. Tá vendo? Ele imprime do mesmo jeito que o shell interativo comum. Mas esses auxílios de autocompletar para mim são muito, muito úteis mesmo. Então, eu uso bem mais o Bpython. Tá aí. Duas ferramentas para você conhecer, para você escolher qual delas você gostou mais. As duas são muito superiores a usar só o shell interativo sem auxílio nenhum. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí